Olá pessoal! Alô, bom dia! 6h20 da manhã, estamos aqui no canal da Mioca seguindo a Brasília, pegando carona aqui de Igor e Leopoldo, cachorro de Igor aqui ó, estamos fazendo uma viagem aqui para Brasília, a gente se abre agora às 6h20 da manhã e vamos fazer uma viagem aí de 1.050 quilômetros, fazendo aí um roteiro passando por cidades de Botirama, faz divisa com Rio São Francisco aí, e também Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, e aí pega a divisa do Bahia Goiás, Formosa e chega em Brasília. A previsão de viagem são de 10 horas e o objetivo da viagem é buscar a expansão dos produtos do hombos prata, o adubo, o biofertilizante, e estamos lá com duas reuniões marcadas na segunda e na terça-feira com possíveis representantes desses produtos para abastecer essas cidades do Distrito Federal e de Goiânia. Então, vocês vão nos acompanhar aqui, esse roteiro de viagens, vai nos acompanhando aí, nesse nosso primeiro vlog do canal da Minhoca. Estamos agora pegando a BR-242, que é a saída de Seabra no sentido Brasília. Vamos lá, boa viagem! Boa viagem, Leopoldo! Percorremos aqui 70 quilômetros de viagem e estamos aqui agora iniciando a descida da Serra da Mangabeira, um trecho muito famoso da viagem e que requer muito cuidado nesse trecho, que é bem um trecho perigoso para ser percorrido. interessante que é um trecho que ele faz a divisão aqui, praticamente, dos municípios entre Bitiara e Bratos Macaúbas e essa altitude aqui que tem nessa serra, essa famosa Serra da Mangabeira, ela também tem uma mudança muito forte de temperatura, de todo o ambiente aqui ela modifica bastante, porque é uma serra muito alta e o clima ela modifica completamente quando você desce essa ladeira aqui da Serra da Mangabeira. e é nela também aqui que tem um importante parque eólico, nesse horário aqui não dá para ver porque está neblinando, tem muita serração agora nesse momento, mas é um trecho muito bonito que vale a pena você descer devagar, até por conta do cuidado que precisa ter, mas também para apreciar as belezas que tem aqui nesse trecho. e aí vale a pena vocês passarem aqui sempre devagar e com muito cuidado, porque é um trecho muito bonito, mas também perigoso. vamos lá! passando agora pela cidade de Botirama, são 8 e 13 da manhã e vamos agora pegar a ponte aqui, essa ponte que passa por baixo aqui o nosso importante rio São Francisco. e daqui a gente segue para as barreiras. e o Leopoldo aqui como sempre, muito tranquilo aqui na viagem, de vez em quando ele toma uns tombos aqui do banco aqui com as freadas de igreja aqui, mas... está indo bem o Leopoldo, cachorrinho bem educado aqui. vamos lá, seguindo rumo a barreiras da próxima cidade. estamos passando aqui agora por barreiras, fizemos a opção de pegar o anel viário, por conta de ser menos trânsito e mais rápido, porque o trânsito no centro é bem carregado e isso atrasa um pouco a nossa viagem. estamos passando por essa cidade aqui, que é uma das melhores e maior do oeste da Bahia, principal cidade. importante também dizer que já estamos presente aqui com o nosso humus de minhoca, humus prata, há mais de um ano, temos aqui uma boa saída do produto. porém, sem ainda uma representação, porque aqui tínhamos a pessoa que teve que deixar essa representação. para você que está ouvindo aí e assistindo nosso canal da minhoca, fica a dica importante aí, que essa importante cidade aqui do oeste está sem uma representação. porém, com a presença já do nosso humus prata em alguns pontos de vendas aqui da cidade. e vamos fazer uma parada aqui para o primeiro abastecimento e seguir viagem para Luiz Eduardo, que está a 90 km aqui de barreiras. até aqui tudo bem, tudo tranquilo com a nossa viagem e vamos seguir em frente. estamos chegando aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, a principal cidade aqui do oeste do agronegócio baiano, referência importante aqui para todo o Brasil, pela força que tem aqui na produção do algodão, do milho, da soja e outras áreas da fruticultura também, que é produzido aqui em Luiz Eduardo Magalhães. é uma cidade rica e poderosa aqui na economia baiana. e aqui em Luiz Eduardo nós temos uma representação do humus prata, que iniciou em dezembro do ano passado e está na fase inicial da expansão dos nossos negócios aqui em Luiz Eduardo Magalhães. são os três pontos de vendas já instalados e estamos aqui passando para fazer uma parada rápida para fazer a entrega de um material gráfico para o nosso representante. são panfletos, cartões de visita e um bate-papo rápido para saber como andam os negócios por aqui. de Ceabra até aqui nós já percorremos quase 500 quilômetros, daqui a pouco pegaremos um retão de 200 quilômetros até a divisa da Bahia com Goiás. e lá onde nós faremos uma parada para o almoço e em seguida seguir viagem para o Brasil. Cresça Cresça Independente do que aconteça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego 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 Já estamos na divisa Bahia Goiás e faremos aqui agora uma parada no Posto Rosário para um almoço São 17h29 pelo horário de Brasília Nesse momento nós estamos passando aqui pela cidade de Formosa A última cidade até chegar no Distrito Federal Nosso ponto final é Águas Claras A cidade mais nova do distrito E antes de chegar em Águas Claras Passaríamos por várias cidades Chamadas de cidades satélites aqui do distrito E daqui até lá ainda tem mais ou menos 80 quilômetros Vai demorar um pouco porque o trânsito está bastante carregado Por conta do período de férias E as pessoas estão retornando das suas férias E aí deve demorar um pouco até chegar no nosso destino final Música Chegamos aqui em nosso destino Cidade de Águas Claras Cidade mais nova do Distrito Federal Uma cidade com uma boa estrutura de saneamento De lojas clínicas Supermercados É uma cidade que tem uma oferta muito bacana aqui de restaurantes, de bares Tem um parque maravilhoso aqui O parque de Águas Claras Para caminhadas Para quem quer fazer um piquenique Para quem quer praticar um esporte Com segurança, com iluminação É uma cidade bastante atrativa E que muitas pessoas que moram em Brasília Buscam morar nessa cidade aqui de Águas Claras Os meus filhos já moram aqui há oito anos E sempre que eu venho aqui É muito prazeroso Porque a cidade tem uma oferta de serviços muito legal Que dá bastante estima morar por aqui E aí pronto Chegamos ao nosso destino Agradecemos a Deus aqui pela viagem que fizemos Com bastante tranquilidade, segurança, em paz E aí amanhã agora a gente retoma as nossas atividades Aqui no Distrito Federal Até amanhã Legenda Adriana Zanotto